E aí galera, tudo bem com vocês? Vou mandar uma música aí, muito boa, que sorte a nossa, espero que vocês gostem, vamos lá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, não quero você. E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, não quero você. E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer?